Salve, 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 salve Iluminados pelo Espírito Santo, nos unimos a você para rezarmos o quinto dia de nossa novena aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Iniciemos com fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus e Senhor dos Espíritos Celestiais, do quinto coro, chamados Virtudes, pelos quais operais os milagres próprios ao vosso soberano poder, governando a natureza para que sirva a vossa maior honra e glória. Ofereço-vos, Senhor, os merecimentos destes Espíritos prodigiosos e os do glorioso Príncipe São Miguel, principal instrumento de todas as maravilhas que realizais no universo, e vos peço que me concedais, tendo vencido as más inclinações da natureza corrompida, conservar e aumentar vossa graça para alcançar a eterna glória. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias, abri para nós estas vias. Saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros celestes dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos, por eles, guardados nesta vida mortal e conduzidos à glória eterna do céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, vós sois o Arcanjo da Encarnação, mensageiro fiel de Deus. Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo o perigo e conduzi-nos ao céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E assim, debaixo da graça de Deus, concluímos o quinto dia da novena aos arcanjos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.